Olá, mais um vídeo para o canal Hoje na Minha Noite, para o blog Hoje na Minha Noite. Vou falar um pouquinho de uma experiência que eu vivi já faz alguns dias, como eu venho dizendo já nos meus vídeos. Quando eu sinto qualquer tipo de alteração no meu corpo energético, eu acompanho de forma a observar o que vai acontecer, quais pensamentos vão brotar. O que vai acontecer? Eu fico observando, eu sinto uma alteração no meu corpo energético, eu observo para ver se os pensamentos que vão nascer, os pensamentos que vão chegar, o que aquilo ali está querendo causar. Partindo desse simples princípio de se observar, eu descobri muita coisa, muita coisa interessante. Mas eu sempre deixo, eu já sofri assédios, que eu demorei a limpar meu corpo energético, eu demorei a limpar os chakras por causa disso. Então você tem, se você for fazer isso, você tem que ter uma consciência energética legal, estar no nível de consciência legal para você se limpar depois. Por exemplo, uma vez que eu senti algo se acoprando abaixo das minhas costelas, eu deixei para ver o que ia acontecer, só que como fora do corpo você percebe que alguns assediadores têm instrumentos tecnológicos para induzir. eu vi alguns assediadores com alguns instrumentos tecnológicos, eu não consegui pegar na mão, só consegui observar de longe que eles acoplam isso em determinadas consciências. Para uma pessoa que não tem consciência energética, aquilo ali causa uma perturbação. Você fica escutando vozes que lhe dão ordem. Você vê imagens de pessoas que estão falando mal de você, que estão te criticando, que estão te querendo mal. Então, você vê a imagem, você escuta a conversa, você cria uma coisa na tua cabeça, aquilo ali está sendo bombardeado. O interessante é que estes aparelhos jogam uma luz no seu corpo energético. O aparelho que eles acoplam, às vezes, acima da cabeça ou em cima de algum chakra, causa um distúrbio, um assédio monstruoso. Não precisa. Isso tudo para pessoas que não têm uma consciência energética, e isto causa danos e perturbações gigantescas. Isso pode acabar com uma família, isso pode causar um acidente, isso pode provocar danos irreparáveis em uma pessoa. O que aconteceu comigo já há alguns dias, foi que, enquanto eu estava dormindo, eu senti alguma coisa mexendo nos meus pés, não no meu pé físico. Eu deixei, eu acordei, fiquei observando. Quer dizer, eu senti aquele movimento no pé esquerdo, depois fui para o pé direito, e depois eu senti a onda da desordem que começaram a chegar. Nesse momento começou a vir, naquele momento que eu estava observando o que iria acontecer, a partir do momento que eu senti algo se acoprando nos meus pés, pois a minha sensibilidade da cintura para cima, energética, é infinitamente maior. Então, eu não sei se por este motivo, alguns assediadores estão colocando estes objetos no meu corpo energético, nos membros inferiores. Então, eu senti, dentro das observações que eu fiz, do que chegou logo em seguida, foram pensamentos de ódio contra uma pessoa, sentimento de ódio contra uma pessoa. a imagem desta pessoa chegou, que foi uma pessoa que eu conheci no passado, aquilo ali começou a me trazer lembranças de algo que esta pessoa fez para mim. aquilo ali começou a se enriquecer de detalhes, e aquilo foi aumentando, aquilo foi aumentando, e por alguns segundos eu esqueci que eu estava me observando, e eu comecei a entrar naquela onda, comecei a ficar com muito ódio, me vi levantando, puto pra caramba, bravo pra caramba com aquela pessoa, dizendo que quando eu a encontrasse, eu iria tirar satisfação de algo que aconteceu há muitos anos. Realmente, realmente, da pessoa tentou me prejudicar no trabalho, mas no momento eu tomei as medidas, tomei as medidas, mas fui tomado por um ódio tão descontrolado que essa pessoa nem mora mais perto de mim, há muito tempo que eu não vejo ela, então fui tomado por um ódio tão grande que eu esqueci que eu estava me observando. Foi aí que aquilo voltou, e eu senti aquilo pulsar no meu pé esquerdo, aquilo ainda estava pulsando na minha perna. Na hora que eu lembrei, eu falei, peraí, eu estou me observando e caí dessa forma. Eu voltei para o quarto, fiz uma MBE, comecei a fazer uma MBE, depois exteriorizei no quarto, fiz uma limpeza no quarto, foi aí que algo interessante começou a acontecer. Aquele objeto que estava preso no meu pé começou a se mover, a fazer um movimento parecido com isso aqui. Então, quando eu exteriorizava, ele fazia esse movimento e pulava para a outra perna, tentava subir, eu não conseguia, eu voltava para uma perna, pulava para a outra, e ficou fazendo isso. Então, eu comecei a exteriorizar por esse chakra das mãos, em cima dele, até que eu parei de sentir. foi aí que me veio a compreensão, uma maior compreensão de quão perigoso isto pode ser, de quantas famílias esse tipo de assédio pode ter destruído, de quantas pessoas podem ter cometido determinados crimes por causa desse tipo de assédio, de quantas pessoas podem ter cometido suicídio por causa desse tipo de assédio. Você que está vendo, se observe, se questione, questione duramente esse vídeo, se questione de forma séria, mas eu peço a você que se observe. no momento que você estiver com ódio descontrolado, com raiva ou com mágoa descontrolada de uma pessoa, eu peço a você que se observe, observe como está seu corpo, se tem alguma coisa estranha no seu corpo. faça os movimentos, faça os exercícios energéticos de exteriorização, exterioriza na tua casa, joga energia na tua casa, e faça uma observação para ver se aquilo ali não vai melhorar a energia ambiente, a energia dentro da tua casa. Quando está acontecendo desequilíbrio aqui em casa, eu moro sozinho há muitos anos, só que como eu pratico a TENEPS, como eu faço todos os dias doação energética, exteriorizo enviando energia para consciências sutis, ao longo dos anos eu fui desenvolvendo uma capacidade de exteriorizar, isso aumenta, isso vai aumentando com um exercício físico que você vai ganhando mais massa muscular, e isso acontece com o trabalho das suas energias, ela vai te dando uma consciência energética e uma capacidade maior de exteriorizar, uma capacidade maior de limpar o seu ambiente, isso aumenta com o tempo. Então, quando eu chego em casa, que eu sinto que o clima está meio estranho, principalmente em uma determinada área da casa, próxima à cozinha, eu sinto que ali tem uma energia, quando eu estou dentro do quarto, que eu piso na cozinha, eu começo a ter uns pensamentos estranhos. Aí eu me questiono, por que eu estou pensando nisso? Por que esses pensamentos estão vindo de forma descontrolada? Eu saio daqui no ambiente, é impressionante, eu saio daqui no ambiente e volto para o quarto, eu venho aqui para o computador, eu venho para esse ambiente, e muda, aquilo se afasta. Então, eu jogo energia, exteriorizo a energia, coloco as duas mãos para cima, e jogo a energia com toda a força, limpo. Inclusive, essas larvas que tem no mundo astral, que, às vezes, elas se acoplam nos chakras, elas ficam sugando energia, aquilo ali acaba causando, também um tipo de descontrole, com o tempo, um incômodo, alguma coisa te incomodando, uma perda de paciência, muito simples, muito rápida, às vezes você pensa que é um assediador, não, são essas larvas que colam no teu corpo energético, e são muitas. Eu vi isso, eu comecei a enxergar isso fora do corpo, eu contei no vídeo anterior, naquele momento, preocupação de falar isso, não que seja novidade, não que os outros, outras pessoas já não tenham falado insistentemente, mas é bom massificar. Então, este relato aqui, pode chegar a uma pessoa que esteja vivendo algo parecido, mas ela não compreendeu. Então, ela vai ver esse vídeo, ela vai pensar, pode ser isso, ela vai começar a pesquisar dentro daquilo ali, ela vai achar, de repente, caminhos diferentes, muito provavelmente, muito possivelmente, e é esta a intenção, quem está vivendo algo semelhante, que pesquise, e você vai achar seu caminho. Não para que você fique preso a esta explicação aqui, não, não é isto, de maneira nenhuma. A ideia, é que você se questione, que você duvide, duvide desse tipo de material, sempre, de todos os materiais que eu forneci, tudo que eu forneci, e você vai pesquisar, e você vai se compreender, cada pessoa é uma pessoa, e cada consciência é uma consciência, e suas experiências vão amadurecer dentro de você, e você vai buscar caminhos que vão te levar a compreender o mesmo fato, de diferente forma, em diferente momento da tua vida. Beleza? Beleza? Grande abraço. Luz da Meia Noite. Espiritualismo e filosofia discutidos de uma forma bem simples. Luz da Meia Noite.